Olha lá, Pladu, olha Pladu, dá ali, vambora, começamos a estourar, ó, a Alemense já começou entregando a paçoca, já achamos o bagulho rapidão, tá rapidão, olha a tropa do Mantem, tem que fazer duas cestas rapaziada, os caras estavam lá de trás, ó, acertamos a primeira, Caralho, viado, eu sou uma negação no basquete, viado, olha isso, parceiro, sou uma negação, família, ai, pego o Nobras, eu sou trembado a família, Moleque, ai, nós se fodeu, viado, ficou muito tempo pra escalar, mano, não dava, mano.